Cemitério inaugurado na década de 30, um dos mais importantes da região, com centenas de túmulos de famílias conhecida, está abandonado há décadas. No último domingo, novamente pegou fogo que se alastrou e queimou 12 alqueiras e palhada de aveia. Foi preciso acionar os bombeiros que utilizaram dois caminhões de combate a incêndio com a ajuda dos moradores para que o fogo não atingisse as residências. É a segunda vez que este Campo Santo sofre com incêndio. Quem nos conta é seu João Palocco, de 75 anos, morador, desde meados dos anos 70, e que tem seu sítio muito próximo do cemitério. O cemitério aqui é o seguinte, quando eu mudei aqui, foi no dia 22 de outubro de 76, já era dia de finado, né? Aí no dia de finado, inuía bastante gente naquela época, naquele tempo o povo trazia gente para enterrar aí ainda, né? Então, aí o homem que eu comprei aqui, que é o Albino Néstor, que eu comprei a chaca dele, apresentou eu para os vizinhos aqui, porque era o dia de finado e tinha bastante gente ali, né? Então ele apresentou eu como que ia comprar da chaca dele. E dali para cá, todo cada dois meses, um mês e meio, inuía as famílias e nós fazíamos limpeza no cemitério, arrumávamos as tumbas, porque ainda tinha bastante gente enterrada ali e moravam por aqui. Nesse cemitério descansa entes queridos de famílias como Caidzique, Oliveira, Iricena, Tonete e muitas outras de nomes da história de Campo Mourão. O cemitério está localizado no quilômetro 123 da 487, a Boiadeira. Nós conseguimos encontrar o zelador, seu Elias Iricena, um senhor de 77 anos e morador das proximidades do Campo Santo. Nós encontramos o seu Elias Iricena, que foi o zelador do cemitério desde o ano de 1970. Seu Elias, esse cemitério, quando o senhor passa ali, o senhor vê a situação que está, principalmente agora totalmente queimado. É a segunda vez que está queimado nos últimos anos. Como é que o senhor se sente? Eu me sinto triste porque o meu casal de pais estão ali, sepultados ali. Só que ali é o cemitério do quilômetro 123, 123. E a gente zelou, zelou, tinha muitos, muitos conhecidos meus ali, mas daí foi indo, foi indo. Aí eu corri até para ver se legalizava, porque é um cemitério na realidade, na prefeitura do Campo, e falaram, é um cemitério clandestino. Daí chegou um ponto que a prefeitura interditou. E aí ficou interditado, e daí sujou, e daí o povo põe um fogo. Aquelas aves que tem lá, foi eu que plantei, mas hoje eu não tenho. É importante explicar para a população de Campo Orão, principalmente para essa nova geração, que na realidade o governador Lupion cedeu o espaço para aquele cemitério. O senhor não tem certeza se foi legalizado? Não, legalizado não foi, não foi. Então por causa disso, aí eu cocorri atrás aqui da prefeitura do Campo, me falaram que poderia estar no mapa em Piabiru, porque ali pertenceu a Piabiru há anos atrás. que de Pitanga veio ao município de Piabiru, para daí passar para o campo. Seu Elias, o tempo que o senhor cuidou do cemitério aqui do 128, ao 123 que nós estamos, quantas famílias que o senhor conheceu que estão sepultadas ali? Olha, eu não tenho certeza não, mas há umas 50 famílias, mais ou menos. E qual que é o sentimento que o senhor tem? O senhor gostaria que legalizasse, por exemplo, que a prefeitura pudesse resgatar a história e legalizasse, e é um símbolo de vocês, né, o senhor é o ucraino? Sim, sim. É um símbolo de vocês? Sim, é, se legalizasse seria bom, porque a gente fala, mas não tem prova, mas o meu final do pai cansou de falar que ali o governo José Lupião deixou meio ao que ele deixou um que era para o cemitério. Mas daí, na época, não foi feito documento nenhum, só ele falou do... Mas daí, o local sempre foi ali. Só que daí, como não tem documento e parece que andaram sepultando as pessoas, mataram no campo e traziam ali, e a prefeitura descobriu, daí então, e interditou. Então, a gente vê isso com tristeza, porque a gente que mora aqui há 77 anos, né, aí teve que abandonar.